Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guto, estou fazendo um mochilão pelo mundo. No momento estamos aqui desbravando também um pouquinho do nosso Brasil, estou aqui no estado do Amazonas, na cidade Presidente Figueiredo, a cidade das Cachoeiras. E hoje estamos acordando bem cedo aqui, por isso que eu estou falando baixinho, tem vários quartos do lado, porque vamos sair para conhecer o máximo de cachoeiras possíveis, tá? Eu ia sair de moto, mas andou chovendo muito aqui, então falaram que os ramais onde entra, assim, para ir para as cachoeiras, entrar com muito barro e ia tampar o paralama da moto ali e ia acabar dando perrengue para mim. Então, contratei um passeio aqui muito conhecido, que é com o Juju Tour, onde a gente vai conhecer, sair com eles aí, conhecer o máximo de cachoeiras. E já vamos sair bem cedo, gente, já são seis e meia daqui, porque tem uma lagoa aqui que ela é cristalina e parece que o melhor horário para ver ela é cedo. Então, estamos indo lá e mostrar tudo para vocês, sim, bora! Bom, é bem cedo aqui, então está todo mundo dormindo ainda nos quartos, está vendo? São seis e meia da manhã, estamos aguardando ele aqui, que a gente vai fazer esse passeio e depois vamos voltar e tomar o café, que tem um cafezão já armado ali já. Estamos aqui no hostel da Mila, gente, lugar muito aconchegante, que eu mostrei no último vídeo para vocês. Parece uma vilazinha, né, dos dois lados, tem vários quartinhos aqui também. Então, estamos aguardando aqui para a gente poder ir. Bom, nosso guia já chegou aqui, então. E olha só que cafezão lindo que nós vamos tomar daqui a pouco, gente, olha isso. Olha, cuscuz. Depois eu mostro para vocês, ó. Está bonito. Vamos lá conhecer essa lagoa cristalina lá. Bom dia, tudo bem? Ó, Juju está ali, o sol está nascendo. Estão saindo aqui do hostel da Mila. E bora lá. O dia hoje promete, hein? Vamos conhecer o máximo de cachoeiras aqui para mostrar para vocês. o paraíso das cachoeiras aqui do Amazonas. Você está aqui na frente? Bom dia. Bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Eu vou fazendo uma massagem aqui nas suas costas. Opa, obrigado. Pode fazer aí, que eu estou precisando mesmo, viu? Acabou de acordar. Aí, gente, ó. Passei melhor que esse. Completo. Estamos aqui com o Juju Tour. Responsável aí por essa missão aí, né? Vamos conhecer o máximo de cachoeiras possível. E um casal de amigos aí também que estão viajando aí também. O mundo aí também, né? Show de bola. Bom, gente, chegamos aqui na primeira parada, então, que é a Lagoa Paraíso Azul, tá? É uma espécie de um sítiozinho. Olha aqui. Isso aqui é Urucu, não é? Olha que top. E olha o tamanho daquela abóbora ali. Eita, lasqueira. Isso aí dá para fazer um doção de abóbora, um quebebe. Olha isso. O tamanho da bicha. Caramba. Bora lá conhecer a Lagoa, então. Percorremos agora aproximadamente 23 quilômetros, tá, gente? Então, as atrações aqui são muito afastadas uma da outra. Então, quem vem para o Presidente Figueiredo vai necessitar de um tour, de um carro, uma moto, para poder conhecer as cachoeiras, que são muito afastadas. Olha, o negócio tá bem bonito por aqui, hein? É bananeira, açaizeira, ó. Tá produzindo, né? O homem aqui tá produzindo com força. Pé de limão ali, ó. Bom, gente, estamos chegando, então, na primeira atração de hoje, que é a Lagoa Paraíso Azul, ó. E olha, se não é um paraíso azul mesmo. Olha a cor disso. Caramba. Essa pigmentação, ô Juju, é por conta da... do quê? A argila. Da argila do solo? Nossa argila na Amazônia, ela contém um pouquinho de teor de calcário. Ah. Então, a argila branca, mais a quantidade de água que o iluminador lança, iluminação solar, a nossa água fica nessa coloração. Olha isso, gente, que lindo. Caramba. Essa tonalidade me lembrou muito. Foi a Cachoeira do Formiga, lá no Jalapão, que tinha a tonalidade dessa cor. Olha isso. Ele falou que é fundo, tem aproximadamente uns dois metros e meio aqui, né? Isso. E a Nascente, lá no cantinho? Isso. Olha aí, ó, quem gosta de fotinhas aí pro Instagram, aqui é o lugar, hein? Que lindo, ó. Tem um deckzinho. Sete horas da manhã, né, gente? Não vamos arriscar entrar agora, não, né? Primeiro lugar aí, então, já conhecido, Lagoa Paraíso Azul. Agora, vamos lá tomar um cafezão pra gente ir pra próxima. A próxima é bem bonita, que é uma cachoeira, acho que chama Mutum, que tem uns buracos, um zofuro, que eu vi num vídeo muito legal, vou lá mostrar pra vocês. Sim, bora. Aí, meu povo, já retornamos pro hotel aqui agora. Bora tomar aquele cafezão pra gente continuar o rolê, hein? Olha, tem um bolinho gostoso aqui, de milho, hum, muito bom. Tem um formigueiro ali, e isso aí, bora. Bom, gente, tô até dirigindo um carro aqui agora, me deram um carro aqui na minha mão. Tomamos um cafezão lá, e agora estamos indo conhecer a próxima cachoeira aí. Não sei qual a finalidade de dois carros, mas acho que vai separar um grupo ali. Então, eu tô indo dirigindo esse carro atrás aqui. Então, vamos lá, setentinha. Vamos dar mais uma pisada. Tá calepando esse carrinho, mônico, velho. Vamos lá. Bom, estamos chegando aqui na próxima cachoeira, então. Olha que estrutura doida essa aqui, gente. Metálica aqui, ó. Oxi, maria, não sei por que é tão forte assim. Coisas estão aqui mesmo, ó. Só que é o volume de água aqui, o Ju tava falando. Tá, por causa de ter chovido, encheu um pouco mais de água. Mas aí fica os buracos aqui, ó. A galera some aí. E aqui tem um, né? Quantos metros, Ju? Isso aqui é a média de seis metros. Seis metros de profundidade? A média é de três a quatro metros. Caramba, tem seis metros aqui? Vou contar o seu oito curto. Oito, oito, oito. Caramba. Ah, tem mais lá, gente, ó. O amigo já tá ali numa. Caramba, hein. Vamos entrar aí pra ver como é que é. Vamos ver qual que é esse buraco aí, então, hein. Pode ir sem medo. Pode ir sem medo, Guto. Esse aqui tem muita chance de dar errado, hein, gente. Vamos pegar o balanço Que é dentro do buraco Passei? Passei Essa corda aqui gente Não está muito de acordo não Então não vou arriscar não Para não cair de bunda ali E quebrar o fiofão ali Não vou arriscar não Mas deve ser uma da hora Ali é esse fundo Tem 6 metros Saímos lá das piscinas Do Mutum Agora chegamos aqui na cachoeira Gente E parece que dá para entrar Debaixo dela Vamos descer ali Mostrar para vocês Tem um volume muito bom de água Aqui, muita água O Juju estava falando Que no inverno aqui A água sobe tipo 2, 3 metros Que é impossível nadar aqui Tanta água que tem Vamos ver aqui Olha os pugzinhos aí Olha lá Quanta água Olha Eita Vamos lá Parece que dá para entrar Debaixo dela Dá para entrar debaixo dela? Ah, nós vamos atravessar Casteira por baixo Sério? Eita Vamos embora então A bateria está com o próximo Já era Vamos ter que ir Com o celular Pode ir na frente A outra vai sumindo lá Um anda João A A A A A A Não, eu vou parar de filmar bem Não, eu vou parar de filmar Sensacional, meu povo, olha isso Incrível Meu povo, olha esse lugar, gente Que fantástico Incrível, meu, que incrível Olha essas tamambaias aqui, olha Que da hora Esse lugar chama Escondidinho do Mutum E é gigante, gente Olha só, que demais Meu, dá pra acampar aqui, ó Que fantástico E aí, Guto Uhul, uhul Uhul, uhul Que medo Que medo Que medo é pra acampar Ha, 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 ha Ha, 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 ha Olha isso Gosta ainda, galera Uhul Vamos lá Uhul 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 E fora Uhul 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 O que é isso? Que bonito, hein, Guto? Gente, olha essa natureza, cara, como é incrível, né? Vocês viram essa mambaia nascendo debaixo da caverna ali, daquele buraco ali? Olha isso, olha essas raízes, que fantástico, meu. Agora a gente tá retornando pra lá. Gente, eu falo pra vocês... Ai, eu não estou surto o pé, desculpa. Essa reflexão, os lugares não deixam de fazer minha reflexão. Cada cachoeira tem seu encanto, né? Eu já conheci as cachoeiras mais lindas do mundo, consideradas, né? Aqui do Brasil também, Laos. Mas cada cachoeira tem seu encanto, cara. E entrar debaixo daquela gruta ali foi simplesmente incrível. Então, tá conhecido, mais uma cachoeira do Mutum e as piscinas de Mutum, né? Agora acho que estamos indo almoçar. E depois eles vão pra um lugar que eu já conheço, que foi o primeiro vídeo passado. E eu tô indo encontrar uma amiga que eu fiz lá no hostel pra gente ir pra outras cachoeiras conhecer, tá bom? Vou mostrar o máximo pra vocês hoje. Gente do céu! Olha ali o que eu tô vendo! É o galo da serra mesmo! Olha ali o macho! Meu Deus do céu! Que animal mais lindo, meu! Vou dar zoom, vou dar zoom! Caramba! Que lindo, meu! Muito fantástico! Olha a perfeição disso! Meu Deus, é incrível mesmo, né? Esse animal, ele é daqui de Presidente Figueiredo, olha! Típico daqui! Que lindo! Bom, gente, estamos chegando pra almoçar aqui agora, no Lago da Balbina, aqui no restaurante do Mirandinha. E olha o que que tá nadando ali, ó! Os botos, ó! Olha os botos aqui, olha quantos botos aqui, gente, ó! Olha, tem vários ali, ó! Será que dá pra ver? Olha! São jovens, porque são cinza ainda! Bom, depois dessas cenas lindas com o Boto, né? Agora, bora almoçar o ranguinho aqui, ó! Peixinho frito, frango, deve ser carninha de porco, mais peixe, arroz, feijão, macarrão, farofinha, de salada! Bora comer, meu povo! Bom, gente, será que o povo do Norte gosta de uma farofa? Olha aqui! 20 litros de farofa! Eita, povo lascado! É! revealed now! E quem sabe do coração sem sonhar ao tentar? Eu não sou foda, mim? Mejor interno! Você para mimam! Quem na foi! E a assistência! Te mostrei! Foi a vida pra fim de... Gente, essa lagoa que vocês estão vendo aqui, eu tava escutando eles falar ali, é uma hidrelétrica, né? Tô falando com as minhas palavras pra vocês. E esse aqui foi um dos maiores erros ecológicos do Brasil, gente. Se eu não me engano, um maior. Porque fizeram o projeto dessa hidrelétrica e ela inundou cerca de, eu não sei quantos quilômetros quadrados de mata, gente. Então, matando animais, árvores. Como vocês podem ver lá no fundo, tudo isso aqui, tá vendo? É uma floresta, eles falam que é o cemitério das árvores. Esses eram árvores que como ficaram inundadas, morreram, né? Então, eles dizem que essa lagoa dá cinco vezes o tamanho de Manaus. E ela produz apenas 30% do que era pra produzir com esse volume de água. Então, entendeu? Tornando assim um dos maiores erros ecológicos aí. Matou animais, matou a fauna, a flora, tudo, né? Bem triste assim. E não produz quase nada de energia assim. 30% do que ela poderia produzir, entendeu? Estamos aqui com a Maria Vitória e estamos com a nossa amiga Ariane também, ó. Flamenguista, carioca, né? Isso aí, ela vai com a gente também. Ela tá fazendo voluntariado aqui no hostel. E ela não conhece também as cachoeiras. Vamos lá, já dá uma carona pra ela e a gente curte aí. Sim, bora! Vocês sabem que eu sou mestre pra deixar a gasolina acabar, né, gente? Então, dessa vez, eu vou mudar esse moto. Já vamos encher o tanque da moto aqui pra gente poder ir com segurança. Já tá com dois tracinhos. Estamos chegando aqui no posto BR. E quanto tá a gasolina aí no estado de vocês? Aqui no Amazonas, olha, tá nessa faixa de R$ 6,29 o litro de gasolina, tá? R$ 6,29. É isso? Acho que é isso mesmo. Então, bora abastecer aqui pra gente poder seguir. Estamos chegando aqui na Lagoa Cristalina. Vamos entrando aqui, ó. Agora vai entrar... Eles chamam de ramal, né? Mas acho que essa é bem próxima aqui da estrada. Tem umas que você tem que andar 6, 7 quilômetros. Mas como choveu, gente, dizem que tá essa moto aqui, eu nem ia conseguir ir em algumas atrações por conta do barro. Porque são matas fechadas, então é um barro que gruda muito na roda. Então, o paralama da frente dessa motinha aqui ia ficar muito cheio de lama e não conseguia rodar, entendeu? Mas, ó, parece que é um sítio. Vamos conhecer aqui essa Lagoa Cristalina. Vamos ver onde é a recepção. Estamos descendo de moto aqui. Estamos chegando aqui, então, na Lagoa Cristalina. Parece que é um restaurante também. Já tá batendo um cheirinho de comida. Mas como a gente acabou de tomar café também, não dá pra aguentar. E a taxa aqui é 15 reais, tá? Vamos entrar aqui e pagar aqui. Bom, foi isso mesmo, pessoal. Pagamos, então, uma taxa de 15 reais lá. Aqui já tem um igarapé que você pode ficar se banhando, ó. Já tô vendo uns lambari ali dentro. Gente, eu tô... Aqui foi até que foi um preço, vamos supor, assim, mais em conta, né? Mas tem passeios aqui de 40, 60 reais. Eu tô achando muito caro viajar no Brasil, assim. Igual, eu tô vindo de fora e eu acho que pra fora muitos rolês, assim, não pagam. E aí eu me falo assim, ah, tudo bem, se eu for sozinho, é uma coisa. Agora, imagina se é uma família. Então, 15 reais ali por pessoa, já dá 45. Aí você vai em outra cachoeira, mais 40 por pessoa. Aí já dá, vamos ser uma família, mais 120. Depois na outra, mais 25. Gente, você gasta, tipo, mil reais de passeio num dia se for bombear, entendeu? É... Sem falar em outras coisas também, comida, hospedagem. A Ariane já tá viajando no Brasil há quanto tempo? Um ano e meio. E tá puxado, né? Tá. E ainda você faz voluntariado, ganha, tipo, hospedagem em troca de trabalho, né? Sim, sim, pela World Packet. É. Tá vendo? Então, essa é uma forma mais econômica de viajar, né? Você trocar hospedagem por trabalho. A Ariane tem uma carga horária de quanto tempo? É, cinco... Cinco horas por cinco dias. Por cinco dias. Às vezes tem dois dias de folga na semana. É, legal, gente. Aí é bacana, né? Mas aí as outras coisas, tipo, passeio, tem que pagar parte, hospedagem. Então fica bem puxado. Vamos ver essa lagoa cristalina e aqui ainda pode ficar apenas vinte minutos, tá? É vinte minutos dela, tem que sair. Tipo o sorvedor ou do gelapão. Vamos ali ver se ela é cristalina mesmo. Olha, gente, essa aqui é a lagoa cristalina, ó. É bonita mesmo. Vamos levantar o drone e fazer umas imagens aqui de cima aqui pra ver como é. Bom, gente, pra quem ainda é muito fã de cachoeira de água gelada, pode ficar despreocupado aqui no Amazonas. Esse calor, gente, chama pra entrar dentro da água. Então vamos entrar aqui e ver como é que é essa água por baixo aqui. E é fundo, tá? Bem fundo aqui, ó. Já conhecemos, então, a lagoa cristalina ali. Gente, que banho maravilhoso. Muito bom. E aí, o que achou? Adorei. Top? Muito boa. Dá pra você mergulhar lá. Mostrei pra vocês as imagens, né? E agora estendemos um pouquinho o horário, né? Como não tinha muita gente lá, ficamos uns trinta minutos, quarenta minutos, né? Foi. Aí o rapaz falou pra gente, né? Já deu o tempo. Mas deu pra ficar uns minutinhos a mais. Só um bizu pra vocês. Bora agora pra cachoeira de Iracema. Próxima parada. Bom, já estamos chegando na próxima aqui. É o Hotel Iracema. Acho que funciona restaurante, hotel, cachoeira, caverna. E a taxa de visitação tá ali na plaquinha. R$20,00 por pessoa. Bora lá, meu povo. Aqui já é uma entrada calçada, olha. Vamos ver como é que vai ser aí dentro. Já estacionamos a moto ali em cima. E aqui acho que aceita cartão. Olha lá, o açaí. O açaí aqui na Amazônia é barato, viu, gente? R$15,00, R$400,00. Não sei se tá barato esse preço, mas eu comprei um CD por R$7,00. E tem caipirinha, petiscos. Vamos lá. Cachoeira de Iracema. Ó, parece que aqui já é mais... É um complexo mesmo, tá vendo? Olha, cachoeira, tem grutas. Aqui também tô falando de cachoeira do Sur... Sucuru... Eita. Sucu... Eu tô lendo pelo celular. Pera aí, gente. Sucuriju. É isso? Eu acho que é. Sucuriju. Mas... Lendo pelo celular ali, eu tava engasgando. Mas é isso aí. Vamos aqui na cachoeira primeiro. Galera, só a trilha aqui já valeu a pena. Olha aqui esses lugares. Que demais. Olha aqui. Dá pra você ver lá do outro lado, ó. Uma espécie de gruta. E a gente já tá escutando o barulho da água aqui. Mas, nossa, muito bonito, cara. Eu vou tirar uma foto aqui, né? Tem que ser um vandalismo, né? De ficar escrevendo ali. Não precisa. Mas olha que lugar legal. Pô, parece lugar de filme. Que massa, mano. Dá pra bater um acampamento legal aqui, ó. Não precisa nem de barraca. Só o saco de dormir. Olha. Olha o buraco aqui no teto, ó. Que demais. Olha, vai lá no fundo também e sai lá. Pô, fantástico esse lugar. Bom com vocês, então. Cachoeira de Iracema. Bem bonita, hein, pessoal? Olha só. Se liga. Tem um pio aqui ainda pra tirar foto. Olha. Que volume de água incrível. Não sei como é pra nadar aqui. Isso é meio perigoso, porque... Bastante corredeiras, tá vendo? Mas bem bonita. Linda, linda, linda. Mas acho que nesse paradão aqui pode nadar, sim, ó. Dá um ponto aqui, de ponta, nessa água escura? Acho que não, né? Vocês me xingam aí de casa, né? Se dá um ponto aqui sem ver o que tem debaixo. Ovo. Mas muito bonita, viu? Bacana demais aqui, olha. Tá bem estruturadinho aqui, ó. Uma cervejinha gelada, açaí, petiscos. E o pessoal fica ali nas mesinhas, como se fosse uma prainha, né? Mais rosa. E lá já tem uma caverna ali, ó. Uma gruta, né? Vamos lá ver. Bom, aqui tem uma gruta, né? E olha o nome da gruta. Gruta da Onça, gente. Por que será, hein? Ai, ai, ai. Qual que é a história dessa gruta? Olha que lugar legal pra bater uns acampamentos. Acho que aqui não é permitido, não. Mas muito legal. Vamos ver se tem outro lugar aqui pra frente. O rapaz, ele quer a Onça ali, já. Aqui já tem outro nome. Aqui já é gruta da Catedral, ó. E é bem do ladinho. Será que tem algum... Essa Catedral deve ter algum... Caramba, gente. Olha que legal, ó. Nossa, surpreendeu aqui. Achei que não ia ter fundo. Será que tem? Será que tem? Como é que chama aqui? É... Alguma... Catedral? Deve ter algum santo aqui? Um santo, alguma coisa? Olha a água minando aqui, olha. Muito bonita. Paramos aqui no amigo pra tomar um açaí, gente. Ele falou que aqui o açaí é natural mesmo. Ele vai dar até um pouquinho pra mim experimentar. Porque ele falou que não é tão doce, né? O que a gente come é o frozen, que vem com açúcar. E com o que vai ficar com açúcar, vai ter gente que não bota. Entendi. Vamos experimentar aí pra ver se é bom. Açaizão natural mesmo. Aí ele vem com açúcar e farinha de tapioca. Mas é ele, é líquido assim? É? O açaí de verdade é líquido. O açaí de verdade é líquido, viu gente? O que vocês estão comendo aí então não é de verdade não, hein? Por enganado, a vida inteira quer açaí. Isso aqui quer açaí, ó. Vai com açuquinha, hein, né? Por isso que eu vejo que o pessoal come com farofa, com essas coisas, né? Porque ele não tem açúcar, né? É. Então aí ele se torna neutro. Sim. Com o bigode sujo? Sim. Vamos pedir um aqui com açúcar e tapioca. Eu tô louca. O amigo aqui tá falando que lá no Pará tem o costume de comer muito açaí com peixe, gente. Porque ele assim, sem açúcar, ele não tem muito gosto. Ele é mais neutro. Entendeu? A gente vai pôr um açúcar agora pra adoçar um pouquinho e vamos pôr essa farinha também aqui de tapioca. Obrigado. Aí como é que faz? Só pôr o açúcar aí e adoçar? Aí você adoça primeiro e depois depois. Beleza. Eu acho que não, hein? Todos são bons, amor. Põe uns dois aí. Bom, gente, é muito diferente do convencional que a gente toma aí, entendeu? Coloquei um pouquinho de açúcar, tem a farinha de tapioca. Não é ruim. Mas é diferente. E o amigo ali tava falando que esse aqui é o verdadeiro açaí, né? O açaí é produzido aqui no norte. E pra mandar pro sudeste, pra todos os outros lugares do Brasil, o açaí não estragar. Por isso que eles fazem esses processos de pasteurização, né? Como vocês falam. Que misturam outros ingredientes pra conseguir conservar ele ali como um pó também. Então é por isso. Mas é gostoso. Gente, comi tudo, viu? Eu tô com os dentes roxos aqui, ó. Muito gostoso. Agora eu fiquei muito curioso pra comer com peixe. O cara falou que come com peixe. Deve ser bom, porque dessa forma o açaí ele é neutro. Não é tão doce. Então você pode comer ele com qualquer coisa. Eu achava estranho quando eu vi o pessoal falar que come açaí com farofa, com comida, açaí com peixe. Mas é porque essa versão de açaí, ele é original mesmo, entendeu? Adorei. Muito bom. Não quero comer com peixe agora. Bom, nossa próxima parada agora que vai ser, vai ser a Lagoa Azul, tá, gente? Estamos indo lá na Lagoa Azul. Ela é bem bonita pelas fotos que eu tava vendo, porque tem o solo dela meio argiloso, então deixa aquela tonalidade branca, fica bem bonita. Acho que vai dar umas imagens bonitas de drone lá. Entramos no ramal aqui agora e acho que tá uns quilômetros pela frente aí. Vamos lá. Bom, pessoal, chegamos na nossa próxima atração agora, que é a Lagoa Azul, tá? Essa é a primeira Lagoa Azul. Tem duas aqui, tem a do Maranhão também. Aí a gente tá indo nessa aqui mostrar pra vocês. Foi cobrada uma taxa de R$10,00. A moça tava falando que a época do ano agora, ela não tá totalmente azul, ela tá mais um verde esmeralda. Mas que é muito bonito. Vamos lá mostrar pra vocês. Bom, e essa aqui é a Lagoa Azul, gente. Tô brincando. Tá doido, moça. Pagada é real, vê um poço de peixe desse aqui, eu tô lascado. Vamos ali na frente mostrar, acho que é mais na frente aqui. E é essa a Lagoa Azul, gente. Tô brincando, é essa também não. A moça tava falando que eles descobriram esse lugar que o tio e o pai dela estavam caçando. E quando descobriu uma minazinha nascente, uma nascente de água que desaguava num pocinho bem pequenininho. Aí eles ampliaram esse poço, né? E construíram toda a estrutura aqui, que disseram muito bonito. Vamos ver. Estamos chegando aqui, então, na Lagoa Azul, gente. Realmente é muito bonito. Olha só a cor dessa água. Bem cristalina. Ela falou, né? Porque por conta da época agora, ela não tá azul, azul, mas que ela fica assim. Eu vi em fotos, é bem bonito. E olha bem legal. Olha todo esse deckzinho pra nadar. Essa aqui tá vazia hoje. Porque é bem longinho da cidade, sabe? As atrações aqui são bem longas, dependendo uma da outra. Mas olha só. Que bonita a minha mata, ó. E são três poços. Ela falou que tá em reforma. Tem um poço que tá em reforma. Não sei qual é. Mas olha só. Dá até pra ficar sentadinho ali também, embaixo. Ó, essa aqui já é uma cor diferente. Eu acho que azul mesmo é só aquela outra ali. Aqui já é uma água cristalina. Mas é... É diferente, tá vendo? Azul mesmo é essa. Vai entrar? Claro. Essa mulher não pode ver a água, já vai entrar. Eita, agora resolveu cair um pé d'água aqui, gente. Estamos aguardando aqui pra poder ir embora. Na estrada vai ficar um sabão depois dessa chuva aí. Com certeza. Caiu um pé d'água aqui agora, ó. Bom, já choveu, já abriu o sol novamente. O lugar é muito doido. Não é hora que tá chovendo, tá com sol. Bora retornar agora pra hospedagem. Bom, gente, depois desse diazão incrível, voltamos aqui pra nossa hospedagem aqui, o Rosso da Mila. Tô aqui com o Juju. Meu Deus do céu. Que rolê, hein, cara? Gente, fantástico. Juju, fala aí, se as pessoas quiserem fazer um rolê desse, onde é o seu telefone de contato? O que é o seu Instagram? Pessoal, a gente tem Instagram, né? Amazônia, underline Amazônia Jujutu. E o nosso contato é 929-9190-5100. Mas chamou lá no Instagram, então, vocês respondem lá de boa. O Tony tá lá de plantão 24 horas por dia pra gente atender vocês. Então tá bom, gente. No comentário fixado aqui tá o Instagram do Juju lá, tá da agência dele. Então corre lá pra vocês lá se inscreverem no Instagram e não perder quando vim pra Presidente Figueiredo fazer esse passeio. E ele me desafiou aqui pra uma aventura em outubro. O que é que ele falou? Passiu Monte Roraima. Gente, subiu Monte Roraima lá. O que vocês acham dessa aventura aí? Aguardo que tem mais coisa. Juju também faz passeios pra lá. Então, ó, em outubro aí... Novidades. Promete, tem novidades, hein? Obrigado, viu, pelos passeios incríveis aí, cara. Foi demais entrar debaixo daquela cachoeira. Então, esse vídeo fica por aqui. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus e... Chora o pau. Chora o pau, Juju. Chora o meu bordo. Chora o pau. Chora o pau.